Uma coisa é tentar, outra coisa é progredir Uma coisa eu sei, teu nó te fez pra desistir Eu acredito em mim Eu sei que Logo menos eu vou vencer Confiando em si Que se manifesta o seu poder Acredito em si, mas além de quem torce por você Eu vou, eu vou Acordar meus sonhos Seja onde for Não deixe os seus sonhos em mim